Uso do leite líquido versus o em pó na preparação de bolos, você pode falar um pouco? Se você for diluir o leite em pó em água, o resultado é exatamente o mesmo, tá? Porque o produto é leite, se você colocar água no leite em pó, ele vira o leite integral, que é a mesma coisa que o leite líquido, né? Então, mesma coisa. Agora, não dá pra você pegar uma receita que tem o leite líquido e colocar isso só em pó, porque aí a gente muda a estrutura da massa, né? A gente precisa colocar água pra diluir esse leite pra ter o mesmo resultado, né? Então, não dá pra você pegar lá 200 gramas de leite integral líquido e substituir, por exemplo, por 200 gramas de leite integral em pó, né? Não vai dar o mesmo resultado, vai dar ruim. Então, a gente tem que fazer aí uma proporção bem balanceada pra isso. Mas se você diluir o leite em pó em água e substituir eles por eles, vai dar exatamente a mesma coisa.